Existe uma teoria no futebol que pra montar um grande time você precisa definir 11 titulares rápido, né? E assim, a gente sabe que é muito difícil fazer isso no futebol brasileiro porque você tem casos de lesão, casos de suspensão. Às vezes você precisa poupar X, às vezes você precisa poupar Y. E o Atlético passou por isso tudo ao longo da temporada. Jogadores importantes ficaram um bom tempo machucados. O Canobio se machucou, o Thiago Heleno se machucou, o Pablo se machucou, o Terence se machucou. Os jogadores chegaram num momento mais próximo do fim da temporada, como foi o caso de Santana, como foi o caso de Fernandinho, sabe? Muitas trocas ao longo da temporada. A gente já teve, por exemplo, Oricuela titular, a gente já teve, por exemplo, Coelho titular, agora é o Vitinho, mas tem chance de voltar a ser o Coelho. Pablo e Vitor Roque disputaram ali. Terence, quem diria, o Terence chega no momento final da temporada como reserva, né? Hoje o Terence é um reserva do Atlético. Mas por que a gente está falando isso? Porque eu acho que se tem posições que ainda estão abertas, principalmente pensando no final da Libertadores, que a gente ainda não sabe qual é o esquema tático, a gente não sabe como o Atlético vai jogar, mas supondo que se mantenha uma escalação bem parecida do que foi contra o Palmeiras, são os lados do campo, né? O Atlético tem hoje como titular Canobio e Vitinho pelos lados. O Vitinho, eu acho que ele até vem bem. Eu acho que a expulsão, que nem era para ele ser expulso, eu acho que a expulsão foi uma grande compensada ali pelo que o juiz não fez com o Fernandinho, mas acho que o Vitinho vem até numa boa sequência. Mas a sequência do Canobio, ela gera algumas dúvidas, né? Será que o Canobio tem que ser esse titular? Será que os pontos do Atlético realmente tem que ser Canobio e Vitinho? O Coelho é um cara que naturalmente ele pede passagem por questões de característica, né? Acho que o Coelho é um cara que engloba mais situações, o que eu quero dizer com isso. É um Coelho que, construindo, atacando e defendendo, eu acho que ele é um ponta mais equilibrado do que todos os outros, sabe? E você ainda tem a opção do Romulo, que tem baita atuações pelo lado direito. Então, assim, eu trouxe o Campinho para a gente trocar uma ideia, mas antes eu vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, que até, ó, Revolução Pesos e United Gym, que estão sempre com a gente, possibilitando a gente estar aqui. Mas vamos para o Campinho para a gente trocar uma ideia. Eu botei esse Campinho em fase defensiva, por quê? É importante deixar isso claro. Porque a gente fica mais em fase defensiva do que fase ofensiva. Então, a gente não pode falar de uma escolha, mesmo que seja no ataque, sem falar na fase defensiva, sabe? O Atlético, ele se comporta com uma linha de quatro, se comporta com três aqui fechando centro. O Vitor Roque fica na frente para receber essa bola e já partiu para a explosão. E você tem dois jogadores de lado para cobrir o lateral até o fundo, sabe? Vitinho tem a obrigação de acompanhar o lado direito. O Canob tem a obrigação de acompanhar o lado esquerdo. Assim, Vitinho e Canob fazem isso bem, tá? Eu acho que o primeiro ponto para deixar claro é esse. Vitinho e Canob entregam bem essa questão de acompanhar o lateral. Mas com o Edi Romulo também. Eu acho que esse é o grande ponto. Se em algum momento a recomposição do Canob, principalmente, era um diferencial, era um ponto de equilíbrio para a equipe, hoje não é mais tanto. Óbvio que o Canob pressiona bem, óbvio que o Canob é um cara que dá um volume muito bom ali pelo lado, na hora de ser mais combativo, é um cara que tem uma boa transição. Mas, assim, é uma questão de percepção, de opinião, tá? Tudo que o Canob hoje entrega, o Romulo entrega nessa questão de recomposição. E tudo que o Canob hoje entrega, Vitinho e Coelho também podem entregar ocupando esse lado direito. Isso porque eu não estou levando em consideração... Ah, o Vitor Roque pode ser ponta? Pode. O Pablo pode ser ponta? Pode. Mas eu estou falando dos quatro jogadores que realmente disputam essa posição. Então, assim, hoje, essa questão do... Ah, mas recompõe bem, mas marca bem, eu não acho que seja um grande diferencial. Sabe o que vem sendo um grande diferencial? A incapacidade do Canob em ficar com a bola. Porque muito se tem na ideia que o Atlético é um time de contra-ataque. O Atlético, ele pode até contra-atacar algumas vezes, porque é um time que fica muito em fase defensiva. Mas eu não enxergo o Atlético majoritariamente como um time de contra-ataque. Se tu para pra pensar, tem tempo que o Atlético não faz um gol de contra-ataque. Então, a gente tem que pensar no Atlético num ataque posicional. O que é um ataque posicional? Quando o time está postado. Quando o time, ele está postado. Então, assim, você tem o ponto esquerdo, o Abner sempre dando apoio aqui. Você tem o Alex Santana ocupando esse espaço aqui para tentar explorar esse corredor. Você tem o Gumura que fica um pouquinho mais, sempre caindo para o lado direito. Fernandinho como um volante mais central para a bola passar mais por ele. Tanto as bolas vindo da direita quanto da esquerda. Você tem o Canob tentando ocupar esse espaço entre ponta, entre lateral e zagueiro, na real. O Kelvin sendo o cara da amplitude desse lado. Thiago Heleno e Pedro Henrique subindo um pouco mais. Então, é mais ou menos assim que o Atlético fica em fase ofensiva. Então, sei lá, supondo. Bola com o Fernandinho. O Vitinho é um cara que se vira bem pelo lado? Acho que sim. Acho que realmente é um cara que se vira. Tanto sendo esse cara aqui jogando bem aberto para ir para o drible, para ir para um contra um. Quanto no momento que ele tem que vir mais para dentro. E esse triângulo, ele se reposiciona para o Vitinho ser uma espécie de segundo atacante. Por exemplo, como foi contra o Palmeiras. Nos confrontos contra o Palmeiras, eu acho que a grande virada tática foi ter esses pontos por dentro. A gente conseguiu ter muito mais potência por dentro do corredor, por dentro do bloco dele. Mas nem sempre vai ser esse jogo que vai fazer sentido. Por exemplo, no próximo jogo contra o Cuiabá, que a gente imagina um Cuiabá vindo fechado, a gente precisa ter jogo pelos lados. Quem viu o Inter e o Cuiabá vai saber o que eu estou falando. Enquanto o Inter não botou o Pedro Henrique, teve o jogo pelos lados, não conseguiu agredir o Cuiabá. Beleza. Ponto. Então, assim, no lado esquerdo você tem essa versatilidade. Eu vou trazer mais uma pedrinha para o jogo, que é o Coelho. Sabe? Porque o Coelho, eu acho que ele é muito semelhante ao Vitinho. Ele pode oferecer tanto esse jogador de lado, quanto esse jogador por dentro. Vitinho e Coelho, eles têm uma característica interessante, porque eles não são esse cara de um contra um, explosão o tempo inteiro. Eles não são, por exemplo, um Dudu, um Pedro Henrique Cusney. Mas são jogadores que se adaptam bem em diferentes cenários. E são dois jogadores que existia expectativa muito grande de como seriam os dois finalizando. Sabe? De como seriam os dois nessa hora de realmente agredir o gol adversário, porque eram jogadores que tinham um histórico muito bom de finalização. Mas foram jogadores assim que, pelo menos até agora, eles não conseguiram que essa finalização tivesse um retorno muito grande em número de golfe. Mas deixa os dois ali, porque acho que a gente vai falar bastante desses nomes aí. Aí você tem o Canóbio, pelo lado direito, ocupando essa faixa, tentando entrar na área, atacar corredor. Até porque o Kelvin é um lateral mais de ultrapassagem, né? Então, se sente bem deixando o Kelvin por ali. A questão do Canóbio, nesse posicionamento, eu estou sentindo ele um pouco, assim, não é sozinho, mas ele precisa ser um pouco mais sustentável ali. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta você deixar o Canóbio numa zona de pressão alta, porque mesmo jogando aberto e mesmo jogando por dentro, é um Canóbio que, até agora, como eu falei, já mostrou outras qualidades, também não quero queimar o moleque, mas até agora não mostrou capacidade associativa e até agora não mostrou, assim, capacidade de se aproximar do gol. Então, o Canóbio é um segundo atacante que ele não vem pra tabela, ele não vem pro jogo coletivo, ao que ele tinha de maneira muito forte no Penharol. E ele também não é esse cara da finalização, que vai levar perigo, que vai pegar uma jogada e vai pra individualidade. Então, hoje, o Canóbio, ele é um cara que ele... Assim, pensa nas quatro vertentes do jogo. Mentalmente, eu gosto da personalidade do Canóbio. Tecnicamente, ele é um cara que entrega bem pouco. Taticamente, acho que ele tem o seu valor, mas outros podem fazer o que ele faz. E, assim, como falta. E, fisicamente, também acho que é um cara foda, assim, é um cara que preenche muitos espaços, mas ele não é um cara que tem uma vantagem física, por exemplo, de botar a bola na frente e ganhar fácil dos seus concorrentes, sabe? Ah, Thiago, mas então o que você faria? Você tiraria o Canóbio do time? Cara, hoje eu tiraria. Hoje, assim, eu já defendi o Canóbio, mas hoje eu tiraria. Hoje eu gostaria de ver isso aqui, ó. Eu gostaria de ver isso aqui. Hoje o time do Atlético, que eu gostaria de ver isso aqui. Ah, Thiago, mas o Vitinho nunca jogou pela direita. Mas sabe por que eu acredito que o Vitinho pode ir melhor pela direita? Porque ele vai ser um ponta que vai ter a capacidade da batida cruzada. Eu ainda acho que a gente pode ter um Vitinho recuperado. Porque o que o Vitinho fazia na esquerda? Ele jogava pra dentro e finalizava. O que ele vai ter que fazer na direita? Ele vai ter que pegar essa bola e bater cruzado. E eu acho que isso pode gerar uma série de rebotes, eu acho que isso pode gerar uma série de situações que a gente pode tirar vantagem. Ainda pensando nesse lado finalizador do Vitinho. Mas a gente tem que levar em consideração também que é um Vitinho, podemos dizer assim, mais completo do que a gente acompanhava na primeira passagem dele. Então é um Vitinho que vai conseguir interagir com o Kelvin, é um Vitinho que vai dar opção ali de jogar por dentro, porque vem jogando bem. Vem jogando bem. E não necessariamente essa perna de finalização hoje faz tanta diferença pro Vitinho. A gente poderia pensar no Romulo pra ter um ataque mais alto, mas não sinto o Romulo pronto e eu não gostaria de botar essa responsabilidade no Romulo. Deixaria o Coelho sendo esse cara do um contra um, que eu acho que ele oferece melhor que o Vitinho esse jogo em profundidade. Acho que se entende bem com o Abner. E eu acho que todo mundo sairia ganhando. O Canobio receberia o tempo que ele tá precisando ter. A gente teriam dois titulares que, assim, acho que hoje são os mais justos. E o Atlético voltaria a ter um ataque que a gente olha assim, a gente fala, pô, esses caras são os melhores pro momento, sabe? A gente não tá inventando nada. Esses caras são os melhores pro momento. Valeu, rapaziada. É isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Forte abraço. É nóis. Salve, salve. E aí Obrigado.